e é uma chegada então abriu aqui de novo Deus que não carregar para sair daqui a chegada aqui mais ou menos chegaram aqui é que só o papo outro sair lá carregar tem que descer tudo o colega já foi na frente eu tô vindo atrás que vai carregar primeiro né e é estrecha de ver barro vermelho ali chover para descer esse trecho aqui ó o que que é o trecho ruim da Martinha E aí